Você sabia que existe um aplicativo que incentiva crianças e adolescentes a conhecer leis de proteção a menores e ainda denunciar casos de violência em infanto-juvenil? Veja na reportagem. Eles amam tecnologia, brincam, jogam, se distraem e aprendem. Agora, crianças e adolescentes podem ter acesso a uma ferramenta que também diverte, mas o tema é bem sério. O aplicativo, desenvolvido especialmente para as novas gerações, ensina como denunciar violação de direitos. Com uma linguagem adaptada a cada faixa etária, a nova ferramenta é ligada diretamente ao Disque 100. Nela, os pequenos e os jovens vão aprender noções de direitos humanos, os diferentes tipos de violência, as leis que devem ser aplicadas e como buscar ajuda. O serviço garante a segurança e a efetiva investigação das denúncias que forem recebidas. O que eu mais gostei do aplicativo em si é que ele trabalha muito na questão da conscientização. Uma pesquisa do IBGE lançada em julho mostrou que um em cada sete adolescentes sofreu algum tipo de violência. O Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estima que apenas 10% dos casos chegam às autoridades, porque são cometidos por pessoas próximas ou familiares.